Vamos falar do Coritiba então agora, que começou a maratona de jogos contra o Santos, né, com o pé esquerdo no primeiro dos três confrontos, né, que a equipe vai ter contra o Peixe. É, a partida tem arbitragem polêmica e ainda um gol contra, vamos ver. O jogo começou quente com o Coritiba quase abrindo o placar. A cabeçada triscando de Guilherme de Los Santos para um em João Paulo. Superior no primeiro tempo, Coxa desperdiçou várias chances de gol. E o Santos aproveitou a brecha para fazer o primeiro. Léo Batistão tabelou com o Marcos Leonardo. O Muralha tentou fechar o ângulo, mas o jogador do Santos ficou livrinho para marcar. Pouco tempo depois, a jogada mais polêmica do jogo. Andrei caiu na área. E o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu pênalti. Ele estava ali pertinho, viu o carrinho do Zanocelo e nem pediu ajuda aos universitários. Não usou o VAR. E confirmou o pênalti. Que Léo Gamalho cobrou e converteu um a um, sob protestos do Santos. O gol deu um respiro ao Coxa, mas o time voltou a ficar atrás no placar com um gol contra. Cruzamento de Lucas Pires. Henrique tentou afastar, mas desviou para o gol, matando o goleiro Muralha. No primeiro tempo cometemos uns erros que realmente nos custaram no jogo. Foram erros individuales e de todo o time, de movimentação. E foi só isso mesmo. Tudo que o primeiro tempo teve de quente, com boas chances para os dois lados, a segunda etapa teve de morna. Sem graça mesmo. Acabou no 2x1 mesmo, com o Coxa largando atrás na maratona de jogos contra o Santos.